Música Paz do Senhor crianças, eu sou a tia Daisy E peço ao Papai do Céu que todos vocês estejam bem A tia vai falar a respeito da lição 11 Da revista maternal da Escola Bíblica Dominical Que tem como tema Vamos conhecer o livro do começo? O livro do começo é o livro de Gênesis O primeiro livro da Bíblia E a nossa história bíblica se encontra no livro de Gênesis No capítulo 13 dos versículos 7 ao 18 E o título da nossa história é Papai do Céu dá o melhor ao seu amigo Crianças, na Bíblia, no livro de Jeremias No capítulo 29, versículo 11 Está escrito Só eu conheço os planos que tenho para vocês Quem disse isso foi o Papai do Céu ao seu povo Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer Ele sabe quais serão as consequências das nossas escolhas Por isso, sempre que nós formos tomar uma decisão A gente deve orar pedindo que o Papai do Céu nos oriente Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós Então agora vamos repetir o versículo com a tia? Só eu conheço Só eu conheço Os planos que tenho Os planos que tenho Para vocês Para vocês Jeremias Jeremias Capítulo 29 Capítulo 29 Verso 11 Verso 11 Amém Deus, ele sempre vai escolher o que é melhor para nós Porque Deus é bom e nos ama muito Deus é bom para mim Deus é bom para mim Feliz estou cantando, vou Deus é bom para mim Deus é bom para mim Deus é bom para mim Segura estou com ele, vou Deus é bom para mim Muito bem Crianças, esse aqui é Abrão Abrão era tio de Ló Ló é sobrinho de Abrão Crianças, esses homens aqui estão brigando O que será que aconteceu? Eles são empregados de Abrão e de Ló Eles trabalham como pastores Pastores eram aqueles homens que cuidavam das ovelhas Deus tinha abençoado muito o seu amigo Abrão Ele tinha muitos bois, muitas ovelhas Mas Ló também tinha muitos bois e ovelhas Eram tantos animais que eles não cabiam todos juntos no pasto Então, os empregados de Ló Então, os empregados de Ló reclamam com os empregados de Abrão Esse pasto são das ovelhas do nosso chefe Ló Vão embora daqui, procurem outro lugar para as ovelhas de Abrão Os pastores de Abrão respondem Não, esse pasto é do nosso patrão Abrão Que coisa feia, né crianças? Os pastores estavam brigando O papai do céu, ele não gosta que nós briguemos uns com os outros Abrão, ele era amigo de Deus Abrão não gostava de brigas Abrão queria que os seus pastores vivessem em paz naquele lugar Então, Abrão fala para o seu sobrinho Ló Ló Eu sou seu tio E não é bom que os nossos empregados fiquem brigando E também não é certo que eu brigue com você Então, eu tenho uma proposta Que nós nos separemos Se você escolher o lado esquerdo da Terra Eu vou para o lado direito Se você escolher o lado direito Eu vou para o lado esquerdo Ló, então Olha E escolhe Eu vou para este lado Então, Ló escolheu a melhor parte da Terra Onde tinha mais grama verdinha para as suas ovelhas Abrão Não se importa que seu sobrinho Ló tenha escolhido a melhor parte da Terra Abrão não gosta de brigas Abrão e Ló Se despedem E Ló Vai para a parte da Terra Que ele havia escolhido Ló Ele namorou ao Papai do Céu Pedindo para que Deus o orientasse Qual parte da Terra Qual parte da Terra seria melhor para ele Ló escolheu pela aparência Aquilo que ele achava que era melhor Mas lá naquela Terra Que ele escolheu Tinham pessoas Muito mais Que faziam coisas Que desagradavam ao Papai do Céu Crianças Alguém está chamando Abrão Era o Papai do Céu Deus fala a Abrão Abrão Olhe para todos os lados da Terra ao seu redor Abrão então olha Ele olha para frente Olha para trás Olha para um lado Olha para o outro Era muita, mas muita terra Deus então fala a Abrão Que ele ia dar toda aquela Terra Que ele estava vendo Aos seus filhos Aos seus netos Bisnetos Tataranetos A toda a sua descendência Viram crianças Ló Ele escolheu A parte da Terra Pela aparência Mas lá Tinham pessoas mais Abrão Não escolheu nada Ele deixou que o Papai do Céu Escolhesse por ele Deus Deu a sua bênção a Abrão E essa É a melhor parte Crianças Sempre que nós formos tomar uma decisão Nós devemos orar a Papai do Céu Pedindo que ele nos oriente Porque Deus tem sempre o melhor para nós Então agora Vamos orar Agradecendo a Deus Por tudo que ele faz por nós Feche os seus olhinhos Junta as mãozinhas E repete com a tia Papai do Céu Papai do Céu Muito obrigado Muito obrigado Porque o Senhor Porque o Senhor Tem sempre Tem sempre O melhor para nós O melhor para nós Senhor Senhor Vem me orientar Vem me orientar Nas minhas decisões Nas minhas decisões Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Crianças Agora Eu tenho uma tarefa Para vocês Fazer um desenho Bem bonito De um coração Agradecido a Deus Por tudo de bom Que ele faz por nós E um coração Que sempre pede A orientação Do Papai do Céu Para tomar As suas decisões Porque assim O coração Fica feliz E abençoado Um beijo Que Deus abençoe Muito vocês E até uma próxima Oportunidade E aí E aí E aí